Está? Está? A tua ideia é fazer uma macacada ali, ali vai ficar a gente ali, que está a distrair o... Macacada! O que é que tu queres? Diz lá o que é que tu queres. Está lá no YouTube. Está ok? Não é YouTube. Não. Está ok. Estás no YouTube. Ah, já está? Não está nada, Daniel. Não, não. Podemos pôr, mas ainda não está no YouTube. Não, mas não está. Já está? Já está. Não, só para ele não andar. Ah. Não, não. Não se exprestam a mais de um aparelho. Tem uma maneira pequena? Ah. Ele vai ficar a mais pequena. Esquebre o que é que... Não há o som. Um reforço. Um reforço com o colchão. Um reforço com o colchão. Isso é trabalho seu, não é? Eu não aceito sempre porque eu gosto disso, não é? Sim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, me escalei, vós. Ai, me escalei aqui aqui, vós. Não, 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 você tem meio. Ah, não não, 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 não tem pé, você tem meio. Não, não tem pé, tá banho aí, mano. Ah, não tem, tava, hein? Não sei se vier alguma coisa, vós. Não sei se vier alguma coisa. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Não estou, não estou e eu! Ah! Não está na vergonha. Ah! 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 Não dá branca, não dá branca Não dá branca Isso 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 foi bem feliz Valor Já vai se colocar? Não é que isso Estou ao bocadinho Ola! O que é isso?